Leite do alpiste é uma bebida vegetal preparada apenas com água e a semente de alpiste Um ótimo substituto para o leite de vaca Vou deixar a receitinha aqui na descrição Consumo de leite do alpiste proporciona vários benefícios à saúde Duz a pressão arterial, favorece o aumento da massa muscular Duz o colesterol, ajuda a prevenir na ansiedade e depressão Ajuda a regular o açúcar no sangue, promove a perda de peso Melhora a memória, combate o estresse e desintoxica o organismo Leite é um ótimo aliado para quem tem tolerância à lactose Quem é diabético, prevenção de Alzheimer Institua o leite de vaca por leite de alpiste E não se esquece de compartilhar e deixar um comentário Também deixe um like e me diga de onde você assiste o meu vídeo Música 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 Música